Pessoal do canal Brasil Notícias, já ia... vamos lá, tá aqui. Bom, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 28 de março de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pra essa matéria. Antes de mais nada, quero mandar um alô pra o Alisson... Eu não sei como é que pronuncia o teu nome, Alisson, porque aqui é F-A... A F-A, o sobrenome, né? F-A-C-C-H-E-R-A. Não sei se é Faquera, né? Fatchera, não sei como é que pronuncia aqui, mas tá aí. Ele tem um canal, vocês podem procurar aí, Alisson Faquera, não sei, F-A-C-C-H-E-R-A. E, né, canal bacana aí, vale a pena, beleza? Bom, parceiro, tá aí, divulgado o teu canal, um abraço, obrigado pelo carinho e acompanhando a gente sempre aqui, tá bom? Pessoal, dá um pulinho lá, confere lá, beleza? Bom, vamos à matéria, gente. O governo, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link, o governo fechou as fronteiras aéreas com outros países. Na verdade, agora é literalmente todo mundo, ninguém mais entra aqui, ninguém mais sai. Exceto alguns casos interessantes. A gente vai entender aqui. Essa ação do governo visa justamente evitar que mais infectados entrem no Brasil. Pra que o nosso comércio possa abrir com mais tranquilidade, pra que o Brasil comece a retomar a rotina, é preciso que haja esse isolamento, vamos dizer assim, entre aspas, geral. Mas tem uns detalhezinhos que são importantes aqui. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte o sininho das notificações, não esquece, curte o nosso canal, gosto do nosso trabalho, na descrição do vídeo, gente, tem conta bancária, aqueles que puderem ajudar a gente, aqueles que puderem dar uma forcinha, serem colaboradores, apoiadores, dá um pulinho lá, tá bom? Olha só aqui, vamos lá. Governo age com firmeza, determina o fechamento das fronteiras aéreas e proíbe a entrada de estrangeiros no país. Preste atenção que é tudo que a esquerda queria, só que o Bolsonaro fez de um jeito prudente, sábio e no momento certo. Agora a esquerda vai começar a criticar isso aqui, coisa que eles queriam que fizesse lá atrás de uma forma grosseira e irresponsável, né? Mas vamos lá. A partir da próxima segunda-feira, 30, está proibida a entrada de estrangeiros de todas as nacionalidades no Brasil, tá? Aí se eu falar, mas e o Gley, e agora? Eu tenho um 40 nos Estados Unidos, como é que eu faço? Não sei o quê. Calma. Mas e o Gley? Eu sou americano, eu sou americano, o que é que eu faço? Eu vou embora do Brasil e misturei agora caipira com espanhol e tudo, enfim. É, calma também, não se preocupe. Olha lá, se ligue. O governo federal fez o anúncio através de uma nova portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União, do, nesta sexta-feira, dia 27. Segundo o Diário Oficial, não haverá nenhuma restrição ao transporte de cargas durante todo o período da pandemia de coronavírus no Brasil. Então, explicando pra vocês, mas o Gley vai fechar tudo? Não. Veja só, só os voos comerciais, de passeio, essas comerciais. Agora, a questão do que se refere de abastecimento, de produtos, essas coisas, não. Isso continua normal, tá? Claro que com fiscalização, mas nós não vamos ter crise por conta desse sentido, porque vai estar abastecendo e voltando do mesmo jeito. Recentemente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, já havia proibido a entrada de estrangeiros de países com maior risco de contágio, além do fechamento das fronteiras com toda a América Latina, por via terrestre. Lembrando que o Brasil, segundo dona Vera Magalhães, esqueceu de fechar a fronteira com o G. Cara, não dá pra lembrar disso sem lembrar disso daqui. Vera Magalhães disse que o Bolsonaro não fechou fronteira com o Chile. Pô, mano, o Chile não faz fronteira com o Brasil, mas tudo bem, dona Vera, tá valendo. Mas agora tá fechado, viu, dona Vera? Agora a senhora pode dizer que o Bolsonaro fechou fronteira com o Chile. Agora, porque ninguém, ninguém mais pode entrar aqui. Continuando, eu perco a amizade, mas eu perco a piada. Agora, a medida valerá para todas as nacionalidades, inclusive o Chile, viu? Entretanto, agora que vem a parte interessante. Entretanto, o Diário Oficial afirma que a restrição não vale para brasileiros que moram fora do Brasil, imigrantes que moram no Brasil e estrangeiros em missão de organismos internacionais e parentes diretos de brasileiros. Parentes diretos, filhos, esposa, né? Essas coisas assim, mãe, pai, parentes diretos. Ou seja, quem tá fora do Brasil pode sim voltar, não tem problema. Quem é estrangeiro que está no Brasil e quer voltar pra sua pátria, pode sim voltar, tá? Não tem problema. O que não pode mais é ficar passeando. E aí, finaliza aqui a matéria. Gente, vejam só. Por que que isso aqui é interessante? Primeiro, nós estamos num período que a ideia é voltar o Brasil, o comércio, a andar de novo. Essa é a proposta do presidente. Nós tivemos alguns estados aí derrubando o decreto do presidente, como o Rio de Janeiro, né? O Bolsonaro determinou, fez um decreto que abre as casas lotéricas, algumas coisas pra abrir. E aí, o senhor Wilson Witzel resolveu lá, no Rio de Janeiro, derrubar o decreto do presidente. Agora, o interessante, gente, é que está causando um prejuízo no Rio de Janeiro e ele tá pedindo arrego pra o presidente. É porque assim, se o Rio de Janeiro, se todo o peso caísse sobre o Wilson Witzel, o correto era o presidente mandar ele catar coquinho, que o presidente tá dando a solução. Ele quer manter o estado fechado na pior, né? Infelizmente, o prejuízo cai sobre os cariocas e é claro que o presidente não vai deixar os cariocas na mão. No entanto, a atitude do Wilson Witzel é uma atitude grosseira, anti-governista e, acima de tudo, sem qualquer preocupação com o cidadão lá do Rio de Janeiro. Porque você vê, o governo tá tentando fazer a coisa voltar ao normal pra as coisas andarem. A economia começar a retomar de novo. O cara vai e fecha o estado dele, que já tá num momento crítico e pedindo ajuda federal. Pô, meu, é absurdo o negócio desse, né? Mas tudo bem. E aqui o que acontece? Veja só. Como o presidente tá querendo abrir o comércio novamente, é preciso que nós façamos um período de quarentena no Brasil inteiro. O perímetro de quarentena. Porque se nós deixarmos pessoas entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo a todo tempo, o que acontece? Não adianta nada a gente combater o coronavírus aqui dentro. Por quê? Porque pessoas vão sair daqui com ele pra lá, pra fora. Outras pessoas vão trazer, outras vão viajar e vão voltar com ele. E aí vai continuar esse negócio tudo. O importante aqui, que é o que a gente deve prestar atenção, e é o que a mídia provavelmente que vai acusar o presidente de fazer esse negócio aqui, de criticar esse fechamento, não vai explicar pra você. É o seguinte. A parte que se diz respeito a mercadorias, isso vai continuar andando. Ou seja, a economia não vai parar. É só na questão mesmo de passageiros, de viagem. Então você que é brasileiro, não vai poder viajar pra fora. O cara que tá lá fora nos Estados Unidos, o americano, o chinês, o coreano, qualquer um quiser. Ah, eu quero ir no Brasil. Não, não pode. Não pode ir no Brasil por enquanto. Sem Brasil, sem Brasil, sem Brasil, sem Brasil, tá? Fique por aí por enquanto. Depois vocês podem voltar quando a coisa melhorar, a gente controlar aqui. Mas por enquanto fecha. Por que fecha? Porque o vírus vai se espalhar aqui dentro. Tá se espalhando aqui dentro. A tendência é fazer esse momento de topo dele ser o mais rápido possível e ele despencar logo. Porque todo vírus é assim. Ele tem o seu momento de auge, ele começa e depois ele começa a enfraquecer. Por quê? Porque já começa a se encontrar remédios, vacinas, tratamento. E aí ele já... Você pega, por exemplo, a H1N1, você pega a Zika vírus. Foram o auge do Borogodó, do Borogodó, quando eles chegaram aqui. No mundo inteiro o bicho pegou aquele negócio, era gente por todo. Agora não, se acalmou, gente. Acabou o vírus? Não. Mas está todo mundo tranquilo já, porque já existe métodos de combater o negócio, o trem. Então é isso que nós devemos prestar atenção. Então o Brasil já vai tentar chegar nesse método aí para depois abrirmos novamente as fronteiras e tratarmos o vírus de uma forma mais efetiva. Já que nós temos medicamento, tudo isso já está sendo providenciado. Então é preciso que nós entendamos. Fornecimento e abastecimento das mercadorias, do que é preciso no Brasil, vai continuar. Apenas as viagens, os passeios que não vão. Bom, cada um que está fora, quer voltar para a sua pátria, pode voltar. Quem está aqui, está fora da sua pátria, quer ser repatriado, pode voltar, não tem problema. Vai ser aberto para essas pessoas. É claro que quem vier de fora, os brasileiros ou parentes diretos de brasileiros, que vierem de fora para o Brasil, obviamente vão passar por um período de quarentena, até porque estão vindo de outros países e não sabemos como estão as condições deles. Mas passado esse período, que provavelmente aí deve ser 15 dias, 14 dias, que é o período do vírus, o vírus, ele tem aí um prazo de 9 dias, 10 dias, que é o tempo que ele permanece vivo no organismo. Você fala assim, mas por que 14 dias? Porque às vezes ele demora 4 dias para se manifestar. Então, 14 dias é o máximo, do máximo, do máximo, do máximo, para ele bater as bielas. Ele vem, se manifesta, se trata e depois ele bate as bielas. Então, 14 dias é o prazo máximo de tudo. Porque é o prazo em que, às vezes, ele não se manifesta na hora, mas depois. Então, ele leva mais ou menos 4 dias. Então, não passa disso. Então, por 14 dias. 10 dias da vida dele, do coisa, e mais 4 dias, que é a referênciazinha para garantir que o cara está tranquilo. Então, está aí, gente. Vamos aguardar, vamos esperar para... Eu gostei dessa ação. Essa ação, o pessoal da esquerda estava pressionando o presidente para tomar essa ação antes. Só que antes, gente, o Brasil não tinha estrutura, não tinha um plano emergencial, não se tinha uma logística. Os caras queriam que o presidente fizesse isso assim, no pulo, sem estudar o melhor método, sem estudar nada. Pode ver que os caras saíram decretando no Brasil inteiro aí esses negócios de quarentena nos estados, nas cidades. O que aconteceu? Sem nenhum estudo, sem uma logística, sem pensarem rapidinho, deu a maior bagunça. Fizeram um negócio, mas era uma pandemia, tem que fazer. Pô, vocês fizeram uma coisa, tinha que ter pelo menos um plano de escape, um plano de fuga, ali não tinha. Fizeram na loucura, como é tudo que a esquerda faz. E assim, tipo, as consequências sempre são para quem? Se sobrasse as consequências do que essa turma faz, sobrasse para os governantes que estão ali determinando tais ações, era bom. Porque aí, eles pensariam duas vezes e sempre procurariam tomar a melhor ação possível. Não, eles não fizeram isso. Eles saíram tacando o pau para cima e acabou. Eu lembrei até o nome de um inscrito aí, que tem o nome... o nome do canal do cara é Taca-lhe Pau. Lembrei agora. E aí, saíram metendo a madeira para cima aí e tal, né? E daí isso daí, deu a crise que deu. Já o presidente Bolsonaro, eles, apesar do prazo ser precisar de uma... de uma ação emergencial, ele toma essa ação, mas primeiro ele cria um estudo rápido, procura, se reúne com a equipe dele para encontrar o melhor método. E aí, é agora o melhor método é esse. Segunda-feira, pelo menos no meu estado, agora, dia 30, agora acaba o decreto do preso e do preso do governador. A gente vai voltar à normalidade aos poucos, né? A tendência aos poucos. Enfim, só que o que acontece? Como o comércio volta, a gente precisa ter uma estratégia para não trazermos mais nada de fora, que é justamente isso que o presidente fez, fechar as fronteiras a partir de segunda-feira. A partir de segunda, o Brasil começa a retomar novamente, né? Não sei como é que está nos outros estados, sei que no meu estado foi o decreto, foi até... a ordem baixada foi até dia 30, foram 10 dias, da semana passada até agora, né? Então, é aí que nós vamos começar a combater o coronavírus sem ter que parar o Brasil. Então, a coisa começa a tomar... Ou seja, temos uma prevenção nível nacional, fronteiras, evitando trazer para cá alguma coisa. O Brasil começa a retomar, o combate já está bem adiantado, a tendência é o vírus começar a perder força e aí as coisas normalizarem de vez. Quando normalizarem de vez, aí nós voltamos a abrir as fronteiras, o Brasil começa a retomar a vida 100% normal. Aí eu leio, mas e o vírus depois? Bom, nós já estamos bem adiantados nessa questão de tratamento e tudo, né? Então, esse momento é o momento que tem para se criar uma estrutura, né? Fechar tudo para não acrescentar mais, para nós criarmos uma estrutura. E essa estrutura poder dar conta do que vier depois, caso venha a acontecer, né? E aí está aí, gente, a matéria, né? Estrangeiros não poderão entrar, nem sair. Ou melhor, não poderão entrar e nós não poderemos sair do Brasil. Lembre-se, só pode os brasileiros que estão lá fora voltar e os estrangeiros que estão aqui dentro saírem. Nós não podemos sair, nem os estrangeiros de lá podem entrar aqui, tá bom? Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações daqui a pouquinho, se Deus quiser. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.